Pessoal, estamos aqui em uma aula de pura interação com os alunos. Estamos aqui aprendendo a respeito de motor de passo. Estamos usando uma placa Arduino e uma placa de driver. Lembre sempre que quando for fazer uma aplicação real, usar uma fonte dependente no driver, não a fonte do Arduino. Senão você irá danificar a fonte do Arduino. Bom pessoal, aqui nós temos a teoria junto com a prática. Nós falamos sobre os motores de passo e aí fizemos uma aplicação com Arduino dentro de sala de aula. E aí pessoal, estão gostando aí da atividade? Legal! Vamos associar a teoria com a prática, né? Positivo! Depois no laboratório a gente reforça mais ainda. Bom pessoal, esse é o nosso trabalho. Nós estamos desenvolvendo um trabalho para motivar os alunos, fazer uma interação, associando sempre a teoria com a prática antes de ir para o laboratório.